Fala, galera! Aqui, Ken! Fala, Vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, manos, hoje, né, dia 12 de junho, o famoso Dia dos Namorados, então, né, o amor está no ar. Hoje, anote na loja, possivelmente, muitos itens, né, com essa temática aí de amor vão retornar, tá? Então, se você curte muito, né, alguma skin com a temática Dia dos Namorados que foi lançada no ano passado ou há um bom tempo atrás, aí fique ligado que hoje à noite, possivelmente, muitos itens com essa temática vão estar voltando. E outra coisa que vale lembrar a respeito da loja, como hoje é sábado, possivelmente também, né, hoje à noite, alguns novos itens podem ser lançados. Então, eu estou mostrando na tela para vocês todos os itens que já foram encontrados nos arquivos, mas até o momento, né, não foram lançados na loja, quem sabe hoje à noite alguns deles podem chegar. E se você quiser comprar qualquer item apoiando o canal, eu ia ficar muito feliz mesmo se você utilizasse a tag Vagabito, tá? Você pode apoiar quem você quiser, não custa nada para você, né, você pode apoiar qualquer criador de conteúdo, mas se você me escolher de verdade, eu ia ficar muito feliz com essa força que vocês vão estar dando aqui para o canal, tá? E olhem só, mano, outro assunto que eu quero comentar, na verdade, ainda, né, falando sobre o Dia dos Namorados, é um recado que a Epic Games colocou lá no Twitter do Fortnite Brasil. Olhem só que mensagem bacana aqui do estagiário. Bora espalhar o amor? Preparamos alguns modelos de cartão para você personalizar e enviar para aquele amigo que sempre te ajuda nas tarefas difíceis no jogo, para a pessoa que sempre te acompanha nos shows da Festa Royale ou, quem sabe, até para a gente. Confere aqui. Então, tá aí, manos, o cartão, né, não sou o Peixoto, mas tô apeixonado por você. Ali embaixo tem D, para, né, outra pessoa. Então, né, se você não tem ninguém aí, né, para comemorar o Dia dos Namorados, né, uma pessoa, um parceiro, uma parceira, você pode estar mandando, então, esse cartãozinho, né, para um amigo seu que sempre te ajuda nas missões, uma brincadeira que eu achei, né, bacana mostrar aqui para vocês também. E olhem só, manos, agora sim, né, mudando de assunto. Eu quero falar sobre um XP extra que você pode conseguir todo dia na sua conta. E não é qualquer XP, é uma quantidade muito significativa, tá? Para quem não sabe, nessa temporada, a Epic Games está concedendo experiência se você ficar, num certo tempo, diariamente, jogando o modo criativo. Ou seja, se você somente entrar no modo criativo e deixar lá o seu personagem parado, se você fizer outra coisa, vai estar contando para essa tarefa, tá? E olhem só que bacana. Se você entrar no modo criativo, né, criar uma sala ali, né, criar um lobby, enfim, e você ficar off, a cada 15 minutos, você ficando ali parado com o seu personagem, você consegue 25.200 de experiência. Só que uma parada importante, isso não acontece a cada 15 minutos durante todo o dia. Acontece a cada 15 minutos, só que no máximo 5 vezes ao dia. Ou seja, 15 vezes 5, né, 75, totalizando 1 hora e 15 minutos, né, matemática está em dia. Então você pode ainda conseguir, aí, durante 1 hora e 15 minutos por dia, esse XP extra, 25.200 a cada 15 minutos. Então, se a gente multiplicar esse valor de XP por 5 também, dá um total de 126.000 de XP, né, matemática está lá no teto, né, estamos voando na matemática. Então, todo dia você pode conseguir, né, 126.000 de XP, só ficando 1 hora e 15 minutos, totalmente offline mesmo, no modo criativo. Se você quiser jogar o modo criativo, né, você pode jogar, que também vai contar, é melhor ainda, né, assim você se diverte. Mas se você não está afim de jogar no dia, você está afim de ver um filme, uma série, fazer qualquer outra coisa, você pode simplesmente logar no jogo, entrar no lobby do modo criativo e fica lá, né, 1 hora e 15 minutos que você consegue 126.000 de XP, que é uma quantidade muito boa. E como eu falei, se você ficar mais do que 1 hora e 15, né, ficar 5, 10 horas, não vai mudar nada, tá? Porque o limite, como eu disse, é 5 vezes, né, 25.200 de experiência, beleza? Então tá aí uma parada bem bacana, né, pra você fazer todo dia, ou pelo menos, né, quase todos os dias durante essa temporada, pra você upar bastante aí o seu nível na temporada. E aproveitando aqui esse assunto de experiência, você pode, né, fazer um bug também toda a partida durante essa temporada, pra você conseguir o XP a mais aí na sua conta, tá? Eu explico como que funciona esse bug nos shorts que eu postei ontem aqui no canal, ontem à noite, então dá uma conferida, né, nos shorts que eu postei ontem, que eu explico, né, bem rapidinho como que você faz um bug, né, durante toda a partida, pra você conseguir o XP a mais aí na sua conta também. E, manos, olhem só, uma parada bem interessante, é o que o Licker Hypex postou recentemente no seu Twitter, sobre duas armas que já foram encontradas nos arquivos, e pelo jeito, vão chegar muito em breve mesmo. Olhem só, a arma da direita é o Callinator, que tipo assim, né, eu já tinha falado sobre essas duas armas aqui no canal, só que agora, né, foi encontrado as texturas delas nos arquivos, ou seja, como a imagem delas foi vazada, possivelmente, de fato, elas já estão muito perto de serem lançadas. Enfim, à direita, né, tem o Callinator, que de acordo com ele, vai levantar objetos e jogá-los. E a esquerda, né, que no caso, ali é a imagem da esquerda, é uma arma, né, chamada Prop Gun, que ela vai transformar você em objetos, tá ligado? Com um cooldown, né, tipo, vai ter uma contagem agressiva, né, um tempo pra você ficar disfarçado, e notifica os inimigos próximos a cada 30 segundos. Ou seja, aparentemente, né, uma arma bem diferenciada, e me parece ser muito divertida, porque ela te transforma aí num objeto, né, como se fosse aquela habilidade que você compra de alguns personagens em virar objetos, porque essa arma, né, vai ter esse efeito já. Então, pelo jeito, né, esses dois itens vão chegar muito em breve. O Callinator, né, também é muito interessante, pelo jeito, vai mexer, né, com a gravidade, né, dos objetos, levantar objetos, jogá-los, assim como os próprios OVNs, né, fazem isso pelo poder da abdução. Então, vamos ver, né, como que serão os itens, de fato, na gameplay, assim que eles forem lançados, como eu disse. A gente não sabe, né, quando que eles vão chegar, mas, pelo jeito, vai ser em breve, assim que tiver mais informações, né, sobre a data oficial de lançamento, é claro. Eu vou atualizar vocês no canal. Mesmo assim, já deixe embaixo nos comentários a sua expectativa a respeito dessas armas. Se você acha que uma arma vai ser legal, outra não, ou se você acha que as duas não vão se encaixar bem no jogo, enfim, quero saber as opiniões de vocês aí também. E, galera, pra finalizar, eu quero falar sobre um evento ao vivo que provavelmente vai acontecer já nas próximas semanas na Costa Convicta, no caso, o antigo Litora Olímpico. Porque, olha só, mano, nessa cidade, desde o início da temporada, a gente consegue notar, né, que tem muitas coisas com temática Alien, e também, né, tem essa espécie aí de palco ainda em construção, com uma faixa Alien também. E não é só isso, espalhado pela cidade, a gente encontra, né, postras como esse, que tá escrito o seguinte, em breve, festa de boas-vindas, Costa Convicta, ele no meio, né, tem a imagem de um rosto de um Alien novamente. Ou seja, né, tudo aponta que vai ter um show ao vivo, algum evento, né, assim como foi, quem sabe, o show do Marshmallow, o show do Travis Scott, ali na Costa Convicta. E como, né, tem tudo isso espalhado na Costa Convicta, eu não acho que vai ser um show normal, como foi os de festa royale, tá ligado? Eu acho que sim, vai ser dentro do mapa, como foi do Marshmallow, o Travis Scott, mas eu também não acho, né, que vai ser nesse nível, né, como foi esses aí de parceria, com celebridades, né, bem conhecidas, porque a Epic Games, né, se empenhou muito, né, pra fazer os eventos ao vivo do Travis Scott, principalmente, né, uma inovação muito bacana. Eu não acho, né, que esse evento Alien vai ser nesse nível, mas com certeza vai ser um evento, né, um show ao vivo bem legal, que promete ser bem interessante também. Como eu disse, ali no pôster tá escrito em breve, então eu acho, né, que nas próximas semanas vai ser revelado mais coisas, né, oficialmente pela Epic Games, e assim que eles colocaram, né, uma matéria no site deles, provável que isso vai acontecer, falando detalhes desse show ao vivo, eu vou comentar com vocês aqui no canal, beleza? Mas já fique ciente que em breve, pelo jeito, vai ter um show ao vivo aí na Costa Convicta, com temática de Alien. Então é isso, mano, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixem nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, se você, né, tá aí passando o dia dos namorados sozinho, sem um companheiro, sem uma companheira, pra você enviar, né, aquele cartão que eu mostrei ali pra vocês, compartilhado no Twitter do Fortnite, né, pro seu amigo que tá sempre do teu lado, te ajudando a jogar as partidas, a fazer os desafios, né, com certeza ele merece esse reconhecimento aí também. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito, e claro, né, também mande pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes, e também, né, pra todo mundo saber que agora tem um XP, né, muito bacana, que você pode conseguir todo dia, ficando off, né, somente off, se você pode jogar também, se você quiser, lá e no modo criativo, com certeza uma parada muito legal, que vai ajudar a galera, né, a upar bastante o nível aqui na temporada 7. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, eu fui!